Eu já estou com o meu convidado no estúdio no dia de hoje, estou recebendo mais uma pessoa nova no programa, nova de tudo, um jovem rapaz, e que é a primeira vez que vem no nosso estúdio também, que é o Kaique Aparecido Santos Oliveira, ele é coordenador de vendas, plano de assistência familiar Nossa Senhora. Eu um dia conversando com o doutor Paulo Drummond, um abraço para o senhor, doutor, que Deus te abençoe grandemente, um grande profissional que breve estará no programa também, trazendo umas novidades, né doutor? Adoro novidades. E o meu pessoal de casa também, viu? Conversando com ele, daí falamos do Kaique, e aqui está o Kaique. Que nome legal, né gente? Kaique, bonito nome. Tudo bem contigo? Boa noite, Kaique. Tudo bem, Tamires, boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Então, eu fiquei muito feliz em saber deste plano familiar, o dia que eu conversei até com o doutor Paulo. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós a respeito desse plano, como que funciona, e há quanto tempo ele já está aí no mercado. Ótimo, Tamires, vamos lá. Vamos iniciar já da base, então. Vamos. É o tempo de atividade da empresa. Recentemente, a gente fez um ano em atividade aqui em Humuarama. Nossa, que bom. Graças a Deus, a gente vem prosperando. Está gatinhando. Isso mesmo. Devagarzinho, um passo de cada vez. E a gente vem trazendo muito benefício para a população hoje de Humuarama. É o que mais precisa. Isso mesmo. A gente vem fazendo investimentos para que dê uma condição para a população ter um atendimento melhor, ter um atendimento mais rápido e eficaz. Certo? Vamos lá que eu vou explicar esse plano para vocês. Isso. O plano Nossa Senhora, ele tem como base uma clínica médica, tá? Lá a gente tem em cerca de 20 especialidades. Então, a gente tem um pediatra, a gente tem um cardiologista, a gente tem um ortopedista para atender o pessoal lá. É com agendamento, certo? Esse atendimento. E a população liga para a Tânia, que a Tânia é a nossa fortaleza. A Tânia é a que marca ali... Porque resolve tudo. Isso. A Tânia é o que faz a correria para a gente. Ela marca a consulta com o profissional dentro da nossa clínica. A pessoa vai ter um desconto excelente dentro dessa clínica, tá? Vou falar aí para você o valor. Ele é R$130,00 dentro dessa clínica. O valor é bem baixo hoje praticado no nosso mercado. Certo? Ótimo. E esse atendimento, ele faz dentro da clínica. Junto com a clínica, tem a odontologia, que é o doutor Paulo Drummond que atende. Nossa, gente. Só de pensar que nós temos ele na odontologia, é ótimo, excelente. Um grande profissional. Ele é maravilhoso, né? É, muito bom. O doutor Paulo, ele trabalha em conjunto com a gente, certo? Ele é o nosso carro-chefe ali, vamos dizer assim, é na área odontológica. Ele que faz o negócio acontecer ali para a gente. Então, quer dizer que na área da odontologia é com ele? É com ele, tá? E ali a gente realiza todo tipo de procedimento. Implante, canal, extração, é a parte de aparelho, né? A gente trabalha com os três modelos de aparelho que é o autoligado, o aparelho simples e o aparelho estético, tá? E hoje a gente tem um poder de negociação nessa área e facilita para a população para que ela faça essa correção. Por quê? O dente, ele também faz parte da saúde. Claro. É um fator muito importante. A autoestima, principalmente da pessoa, né? Você poder elevar essa autoestima da pessoa é fora do comum, né? Então, a gente tem esses procedimentos dentro da clínica com valor super acessível, tá? Ele vai variar de procedimento para procedimento, mas o associado, ele pode ter certeza que ele está em ótimas mãos. Imagina, imagina só se o doutor Paulo Dumont, que é uma excelência, né? No trabalho dele, na área dele, ele está fazendo parte desta equipe toda, então é muito bom. Agora, por que é o Nossa Senhora Aparecida ou é o Nossa Senhora só? Na verdade, a gente é Nossa Senhora, certo? A gente faz um atendimento dentro do hospital, né? Uma das pessoas que é acionista, né? Do Hospital Nossa Senhora Aparecida criou esse plano com o intuito do quê? De fazer algo diferente para a população que hoje nós não temos. Que é o plano, é dentro do hospital, mas é o plano Nossa Senhora. Não é o plano Nossa Senhora Aparecida. Isso mesmo, correto, Ramires. Esse atendimento, ele faz o quê? Você chega... Geralmente hoje, qualquer clínica que nós vamos, a gente liga e faz um agendamento, certo? Sim. Dentro do hospital, a gente tem um clínico geral, plantonista, que você não precisa fazer essa ligação. Vai acontecer alguma coisa e, de repente, pode ir lá que tem o atendimento. Isso mesmo. Olha só que maravilha. E o atendimento, ele é imediato. Você chega lá dentro do hospital, apresenta a sua carteirinha, vai te gerar um custo, que é um custo baixíssimo hoje. Hoje você vai pagar ali, em horário comercial, 120 reais. Fora de horário, você vai pagar 150 reais. É o tempo de fazer o seu cadastro e o médico já vai te chamar. Dentro do hospital, a gente tem também desconto em internamento. Olha que bacana. Poxa. Hoje o desconto em internamento, ele vai variar ali de 30% a 40%, tá? A gente deixa disponível todos os quartos do associado, desde enfermaria, quanto o quarto super luxo do hospital. Nossa. Você sabe hoje o valor normal de um internamento, uma diária de hospital? Uma diária ali, vamos colocar um quarto simples. Simples. Quarto simples, ele vai variar de 200 a 250 reais. Hoje o nosso valor, ele é 120 reais. Sim, uma diferença boa. Muito boa. E não é só isso. O que complementa esse internamento, ele não é só o quarto. Medicamento, essas visitas médicas que elas são consideradas como... São pagas. Exatamente. São pagas. Exames. Então, no contexto geral, a gente fecha um pacote para o associado e dá aquele descontão maravilhoso para ele. Isso que é bom. Isso, esse atendimento, ele faz total diferença, Tamires. Você já pensou hoje, do jeito que está a saúde da gente? A gente está propício a tudo, né? E no imprevisto, o plano, ele vai atender o associado, ele não vai ficar na mão, ele vai ter um atendimento excelente e vai pagar um precinho que é melhor ainda, né? Claro que nós, principalmente o momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, onde muitas pessoas ficaram sem o seu trabalho, tanto o homem quanto a mulher, marido e mulher desempregado, como já me procuraram semana passada, os dois desempregados pedindo se a gente tem como ajudar ou coisa assim. gente, olha, aparecendo, chegando para nós, este plano familiar é tudo que nós precisamos. Agora, quanto que se paga esse plano por mês? Varia de pessoa para pessoa ou idade? Ele vai variar. Só falar um assunto importante, antes que eu me esqueça, que é dentro do hospital a gente também dá desconto em cirurgias, tá? Ah, é? É. É um valor variado, certo? Mas assim, a gente faz o orçamento, corre atrás para o associado e ele tem o desconto. Agora, todo tipo de cirurgia, cirurgia plástica, tudo ou não? A cirurgia plástica já é estética, daí já não entra no... Isso. Às vezes, assim, a gente não consegue do médico, porque é uma cirurgia estética. Mas consegue no internamento. Correto, isso mesmo. Então, em todos os casos, desde que a cirurgia seja feita dentro do nosso hospital, ele vai ter esse desconto também. Em certas situações, terá o desconto. Exatamente. Valor do plano. O valor do plano, ele é a partir de R$ 59,90. Ele é baixíssimo. Quem entra dentro desse plano, Kaique? Vamos lá, Tameres. Entra titular, esposo ou esposa, independentemente de quem vai ser o titular, filhos até 24 anos, pai, mãe ou sogra abaixo de 80 anos. Nossa! O time é grande para um plano, hein? E se for acima de 80 anos, ou o filho estiver acima desse padrão de 24 anos, ele entra também com um acréscimo. O acréscimo, ele é em torno de R$ 15,00 hoje. Então, não é um acréscimo alto, certo? Hoje, qualquer pessoa pode adquirir o nosso plano. E ele ganha de brinde, assim, se é que pode dizer assim, é a questão da área funerária que a gente não deixou de fazer. É uma área que ninguém quer usar, mas é a certeza da vida. É a certeza, essa é certa. E nessa hora que vai ser um momento delicado para a família, a gente também vai estar ali. Então, a gente atende desde parto, desde o nascimento até o final da vida. Até a hora de partir. Exatamente. Nossa, que bom. Nossa, e o valor, então, gente, é um espetáculo, né? Muito bom o valor. Muito bom. A gente procura, Tameres, atender todas as áreas para o associado. Por quê? Porque quando você vai fazer uma consulta, não é só a consulta, é um exame, é um medicamento. A gente tem uma farmácia excelente para oferecer para o associado também, tá? A gente trabalha com um sistema de cobrir preço de qualquer farmácia hoje. Qualquer farmácia que é parceira. Exatamente. A entrega é gratuita para o associado. E qual que é a farmácia? É a Max Pharma, ela fica de frente ao hospital também, certo? Então, ele vai ter desconto em todas as áreas. Exames de laboratório, exames de imagem, né? Que são importantes. E que geralmente são exames, assim, bem carinhos, né? Principalmente os de imagem. Eu, recentemente, no final do ano passado, eu sofri um acidente. Eu tive que fazer um raio-x da mão. Hoje, o custo dele é de 70 a 90 reais. Eu paguei 30. É muito barato. Vale a pena. Vale a pena ter esse plano. Vale demais. É o plano familiar, gente. Isso é tudo de bom. Porque você faz um plano. Eu faço o meu plano, só que meu filho, minha mãe, meu pai, meu marido. Então, é a família toda que está junto nesse plano de 60 reais. Exatamente. Isso, lógico, vai variar dependendo da idade do filho ou da idade da mãe. É porque tem isso também, né? Quanto mais velho, eu acho que o preço é diferente, não é? É só se for acima de 80 anos. E o filho, por que até 24 anos? Nós somos o único plano que trabalha acima dos outros. Nessa faixa etária de idade. O filho, quando ele faz 21 anos, é entendido o quê? Que ele já não é mais dependente de pai e mãe, mas sim pai e mãe dependente dele. Então, por isso que ele gera um custo. Mas a gente tem várias artimanhas dentro do padrão legal para a gente fazer um desconto para a pessoa. De que forma? Um exemplo, Tamiris, eu estou aqui fazendo o seu plano para entrar você, seu esposo e seu filho. Ao invés de eu fazer no seu nome, eu posso fazer no nome dele. Que você e seu esposo entram como dependente dele. Mantenha o padrão de 59, 90, 60 reais. E não gera nenhum acréscimo para você. Olha que bacana. Poxa, isso é um presentão, hein, gente? Demais. Porque eu vejo assim, sabe, Kaique? Muitas pessoas deixaram dos grandes planos de saúde, né? É devido ao alto custo. Porque não conseguiram mais pagar. Exatamente. Então, por não conseguir mais pagar, deixaram. Daí ficaram sem o plano de saúde. Mas você não precisa ficar sem o seu plano. Você tem o plano familiar Nossa Senhora que você pode estar adquirindo, né, Kaique? Isso mesmo. E, de uma certa forma, você está sendo segurada, hein? Você vai ter um clínico geral que vai ficar, né, à disposição se acontecer alguma coisa. E não precisa ligar e agendar a consulta. Porque, como diz a minha mãe, basta estar vivo para acontecer as coisas, né? Verdade. Que nem você, você sofrer um acidente. É algo que você não espera. Então, acontecer, você já procura um médico. Então, você vai fazer a sua fichinha. E o médico já vai atender você. Kaique, vamos agora numerar. Que áreas que nós encontramos? Família? Os profissionais, no caso. Maravilha. A área médica, a gente trabalha basicamente em todas. Cardiologista, ortopedista, pediatra. Conforme eu falei, dentro do hospital é sem agendamento, certo? A gente tem um pediatra também, que ele faz o plantão, né? Que ele fica disponível a qualquer horário, dentro do hospital, por exemplo. A gente tem gastro, urologia, né? Então, a gente trabalha com várias, com todas as especialidades, para quê? Para que na hora que o associado, ele precise, ele tenha essa condição. Ele vai encontrar. Exatamente. De ter um atendimento mais rápido, um atendimento mais eficaz, certo? E que ele não fique na mão. Porque hoje, um custo hoje, de uma consulta, média, hoje em Marama, é de 300 a 400 reais. Se ele pagar ali, 150, se ele pagar 130, é 200 reais. Mas, é vantagem para ele. É economia no bolso. Quem que não gosta de economizar? Mas agora, todo mundo está economizando, e tem que economizar, que você não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Agora, tudo bem. Nós temos o clínico geral que você, se acontece alguma coisa, você chega lá, faz sua fichinha, você já é atendida. Agora, para outras especialidades. Para outras especialidades. Daí, nós temos que nos agendar. Exatamente. Dentro do hospital, a gente pode até chamar um médico para atender. Mas, por ser um deslocamento e ele não estiver em plantão, esse valor pode ser variado. Então, assim, é igual, geralmente a gente tem em plantão ali dentro do hospital, que a gente faz esse plantão. Um ortopedista. A gente tem um ortopedista atendendo dentro do hospital 170 reais. É um valor super acessível. Verdade. E uma coisa que eu quero frisar bem também, é o que? Hoje, dentro do hospital, a gente não está trabalhando com pacientes com covid. Não. Então, é segurança para o associado e para os pacientes que estão lá internados ou fez algum tipo de cirurgia. Então, a gente tomou essa decisão devido a esses pacientes. O hospital Nossa Senhora, ele é referência em cardiologia. Então, não adianta nada a gente socorrer um lado e prejudicar o outro, né? Então, o associado nosso, ele tem essa segurança. Que ele pode ir no nosso hospital, que a gente não trabalha com nenhum caso de covid. Nossa, que bom. Assim, você pode ir mais tranquilo no hospital para fazer a sua consulta. Agora, as consultas são feitas todas no hospital ou tem uma clínica à parte? Nós temos a clínica à parte, que fica ali na Avenida Maringá, certo? Um pouquinho para baixo ali das ancomotos, que é junto com a odontologia. Ali a gente trabalha com cerca de 15 a 20 especialidades. E o hospital, a gente deixa ele como uma segurança a mais para o associado. Que é, no caso, o emergencial, né? O hospital seria a parte de emergência. Isso. E as consultas no consultório, na clínica. Correto. Que é... Na Avenida Maringá. Na Avenida Maringá, pertinho ali com o doutor Paulo Drummond. Isso, isso mesmo. É junto ali com ele. É junto. Então, é uma parte que é a clínica. E se precisar do atendimento do doutor Paulo Drummond, já está por ali, já faz todo o atendimento. O doutor Paulo Drummond, tá, Mires? Ele faz um atendimento emergencial também, tá? Ah, é? Isso. Eu, recentemente, eu precisei. A gente não quer, mas, felizmente, né? Se você sentir dor de dente, ou tiver um imprevisto, fora de horário... Quebrar um dente. Um sábado, um domingo. A gente sabe hoje que a dor de dente, ela é terrível, né? Ele faz esse atendimento emergencial. Ele tem um custo de 50 reais só, Tamires. Seja de madrugada, seja feriado, horário que for. Ele vai atender a pessoa e ela vai sair dali do nosso consultório sem dor. Nossa, doutor Paulo, que disposição, hein? Puxa vida, que bom. Se for um canal, por exemplo, vou dar um exemplo. Se for um canal, ele vai te agendar ao longo da semana pra você vir e dar sequência ao tratamento. Mas, de momento, você vai ter o atendimento e vai sair sem dor, que é o mais importante pro associado e pra gente. Nossa, que show, hein? Agora, Kaique, as pessoas estão aceitando bem esse plano familiar? Graças a Deus, sim, Tamires. A nossa aceitação, mesmo com pandemia, a empresa teve um crescimento de extrema excelência. Que bom. A gente trabalha com profissionais, né? O caso da Tânia, que auxilia muita venda, desde a Regina do Cadastro, a Juliana, que é a gestora da empresa. A gente trabalha com dois cobradores também, que é o Renan e o Gustavo, que fazem esse suporte também pro nosso associado. Que mantém o contato direto, não só a gente. Então, essa equipe, além dos vendedores, são duas equipes hoje, a minha e a do Nilton, que sai fazendo esse trabalho de porta a porta. A gente tem o auxílio de todo esse pessoal, a Tamires, que nos auxilia também, uma chara sua. Uau! Abraço! E nós temos também o André da Ambulância. Hoje, eu creio que a maioria das pessoas, todo mundo dirige, né? Mas, Tamires, você já pensou em uma emergência? A gente, na emergência, a gente fica nervoso, estressado. A gente, a maioria das pessoas fica sem condição de pegar um volante. É verdade. Pra isso, nós temos o André. O nervosismo toma conta, o desespero toma conta, não dirige. E é melhor nem dirigir mesmo nessas horas. Isso mesmo. O André, a gente tem um carro de remoção, que ele pega você onde você está, vai na sua casa, ou no local de trabalho, te leva pra consulta e traz de volta. Tem um custo de 15 reais só, Tamires. Hoje, se você for colocar na ponta da caneta, é mais barato você acionar o André do que ir com o seu próprio carro. É. Verdade. 24 horas esse serviço também. 24 horas. 24 horas. Tá. Então, a gente faz de tudo pra que o associado tenha um suporte. E, graças a Deus, vem funcionando e muito bem. E as pessoas estão agradecidas. E, geralmente, são pessoas que deixaram do seu plano de saúde. Isso mesmo. Pra, então, migraram para o plano familiar, Nossa Senhora. Correto. Que bom. Vale a pena. Porque ficar sem nada, não dá. Para pra pensar. Não tem como você ficar sem o plano, sem o plano de saúde, né? Então, quem deixa do plano de saúde, o que ela vai sentir? Fale assim, meu Deus do céu, agora é torcer que não aconteça nada comigo. É assim que você vai se sentir. Então, vamos migrar, então, para o plano de saúde, o plano familiar. Assim, você está segurado e você, se acontecer alguma coisa, você pode agendar uma consulta, que vai sair bem mais em conta. Você tem o clínico geral lá no hospital, 24 horas. É só você fazer a fichinha, ele já vai ser atendido. Temos o André da ambulância, 24 horas, que pode pegar você em casa e você não está se sentindo bem. Vai te levar para uma consulta. Correto. Né, Kaique? Isso mesmo. Então, você está tendo uma cobertura maravilhosa, porque outros planos de saúde nem vai dar isso para você. Qual o plano de saúde que vai pegar você em casa, se você não está se sentindo bem, levar para uma consulta? Difícil, hein? Pagar 15 reais. Difícil. É muito difícil. Eu adorei esse plano familiar. Que maravilha também. Muito bom mesmo. E aí, gente, está gatinhando. Tem um ano esse plano, que vale a pena vocês adquirirem. Agora, para as pessoas entrarem em contato com você, Kaique, como vão fazer? Olha, ela pode entrar no contato da empresa ou no meu pessoal também. O da empresa é o 20301595. O meu pessoal é 997301477. Ele é o WhatsApp. Se a pessoa tiver qualquer dúvida de funcionamento, de questão de valores, de valor, quanto que vai ficar o meu plano, quem que eu posso acionar dentro desse plano, ah, eu queria colocar um irmão, pode entrar em contato no meu WhatsApp, certo? Na medida do possível, eu vou estar respondendo ela e entregando o melhor para ela. O nosso logo é o quê? A sua saúde é a nossa responsabilidade. Nossa, isso é forte, hein? É forte. Eu sempre falo que um plano familiar é muito melhor do que, às vezes, você agendar uma cirurgia. Vamos imaginar uma cirurgia de ortopedia, que é bem escasso, né? Na área do SUS. Você agendar uma cirurgia e você é chamado daqui a oito meses, a um ano e pouco. Um ano e dois meses eu posso falar porque aconteceu com o meu vizinho. Foi chamado para cirurgia depois de um ano e pouco. É muito tempo, né? É muito tempo, gente. É muito tempo. Na verdade, hoje, até exames, também, eles têm uma alta demora, principalmente os de mais alto valor. Se você pegar lá uma tomografia hoje, ela é em torno de 450, 500 reais. Depende da região. E tem gente que espera oito, um ano, por esse exame. Sendo que, com o nosso plano, ela pode pagar 180, a partir de 180 reais. Dependendo da região. É. Eu acho que é só, eu sempre falo, que você pode adquirir o plano familiar, se organize para fazer o seu exame, você já vai ficar sabendo quanto que você vai pagar. E se organize, dá tudo certo. E o interessante é que esse plano familiar não é só para você. Não é só para você e seu marido, mas sim, envolve filho, envolve o vovô e a vovó, né? E assim por diante, né, Kaique? E eu vou lançar uma promoção aqui, que vai ficar nessas duas primeiras semanas. Nessa e na outra. Quando a pessoa, ela faz o plano, ele tem uma taxinha. Essa taxinha, ela vai ganhar 20% de desconto nessa taxinha. Lembrando ainda que ela pode fazer o parcelamento no cartão. Nossa. O plano dela já fica ativo. Se ela precisar usar no mesmo dia, ela já usa. A única carência que tem é em área funerária. Área médica, internamento, questão cirúrgica, medicamento, odontologia, ela já ganha na hora. Olha, quem fechar o plano vai ganhar 20% de desconto. Se falar que veio pelo programa da Tamires, tá? Vamos lá, gente. Um detalhe. Vai ganhar também uma limpeza dentária gratuita. É uma limpeza simples, mas ele vai ganhar, tá? Com o doutor Paulo. Dessa limpeza surge um orçamento. Ele vai falar se os dentes não estão bons ou não. Se o sorriso tá bacana, se não tá. E se não tiver, ele já vai ali mesmo no local fazer um orçamento pra você. Vai te orientar o que você tem que fazer. Então, você vai ter um suporte geral. Puxa. Olha, essa é boa, hein? Vamos repetir o seu telefone? Vamos. Pras pessoas ligarem pra você? Isso. É o 99730 1477. E é zap? É zap. Adicione o CAIC, que é o CAIC, Plano Familiar Nossa Senhora. E pode ligar pra ele. Olha, ele prometeu aqui, hein? Dá um desconto na taxinha e que vai ficar muito bom mesmo. Excelente. Fique à vontade, então. E dê o seu recado agora. Reforça o convite pro pessoal de casa pra ingressar pro plano. Com certeza. Bom, pessoal. Hoje, sempre foi, mas hoje isso veio mais à tona. A saúde da gente, ela não tem preço. A saúde da gente é o bem mais precioso que nós podemos ter hoje. Sem saúde, nós não fazemos nada. Ninguém. E hoje você pode fazer um investimento em sua saúde por um preço que cabe dentro do seu bolso. São 59,90 por mês a partir desse valor, certo? Você pode incluir, além dessas pessoas, titular, esposo, filhos até 24, pai e mãe, ou sobre o seu agro abaixo de 80. Chega a ser menos de um real aí por dia cada pessoa. É muito barato. A sua saúde, ela não tem preço. E eu, hoje, no programa da Tamires, eu vim te dar uma solução pra sua saúde que vai caber dentro do seu bolso e da sua família. Obrigada. Eu que agradeço. Que Jesus abençoe. Amém, nós todos. Amém. Então, aí nós recebemos o Kaique no dia de hoje, né? E ele que é coordenador deste plano maravilhoso, plano familiar, Nossa Senhora. E ele é coordenador de vendas. Então, é só ligar. O telefone está no rodapé do vídeo. E já passa um zap pra ele e faça a pergunta que você quiser. Se vocês não quiserem fazer pergunta pra ele, vocês podem mandar para o meu zap e depois eu chamo ele pra responder. Então, pode ser, pessoal. Que Jesus abençoe, meu amigo. Até uma próxima. Obrigado, Tamires. Lembranças para o doutor Paulo. Deixa comigo. Eu vou para o comercial e eu volto já já porque nós temos culinária. Tchau, tchau.